Em época de enchente, não tem como não falar sobre a leptospirose, a doença conhecida como a doença do rato. O que é a leptospirose? Ela é uma zoonose bacteriana, não é vírus, então muitas pessoas se enganam, acham que é vírus. É uma zoonose bacteriana que é transmitida dos animais para o homem ou dos homens para os animais. Então a leptospirose, existe várias espécies em torno de umas 14, mas tem uma delas que é a que produz a doença que pode levar ao óbito tanto seu animal de estimação como até o homem, pode se contaminar. A leptospirose tem como reservatório o rato, por isso então chama a doença do rato. O rato, mas não é só ele, tem o cão, tem os mamíferos, bovinos, suínos, ovinos, vários animais de criação que através da urina também pode transmitir essa doença. Então a leptospirose, esse reservatório, é porque o rato tem essa doença nos rins, essa bactéria, e para ele não produz doença nenhuma. E cada vez que ele urina, ele vai transmitir, vai espalhar essas bactérias. Nem todos os ratos são contaminados com a leptospirose, mas sempre tem os ratos contaminados que podem transmitir essa doença através da urina. Então a transmissão pode ser um contato direto com essa urina, que é muito difícil, ou através do contato indireto, que é o mais comum. Pessoa para pessoa é muito raro, muito difícil acontecer essa transmissão. Então a urina do rato, ela contaminada, ela quando cai no meio, como uma enchente que tem bastante água, um alagamento, ela se espalha. E quando vem a enchente, ela vai tapando tudo que é toca, derratazanas, mexendo, virando lixo. E onde tem urina de rato, ela fica um meio de cultura, aquela água. E as pessoas e os animais se contaminam através do contato com a água. Então a minha recomendação para as pessoas é evitar os seus animais de estimação entrarem em contato com essa água ou elas mesmo usarem botas ou aqueles macacão de pescaria, né? Que protege e é um equipamento obrigatório até para as pessoas que trabalham em esgoto, se fazendo limpeza. Então a leptospirose é uma doença que pode ser fatal. E os sintomas da leptospirose. Primeira coisa é dor de cabeça e febre repentina. A pessoa está bem, dando um pouquinho, começa com dor de cabeça, febre, né? Dor muscular, principalmente na panturrilha, né? Na lombar também, essa dor é muito forte. tosse, seca, né? Isso é a primeira fase. Se a pessoa ou o animal for medicado nessa fase, tem grande chance de ficar curado. Agora se a pessoa for esperando, não, isso não é nada, porque os sintomas são parecidos com outras doenças. Um monte de doenças conhecidas, o dengue e outras que sempre estiveram entre nós, outras que estão vindo agora. Então os sintomas são muito parecidos. Então, por isso que a pessoa tem que procurar um centro de atendimento médico, um posto de saúde para receber a orientação do médico, mesmo quando seja uma simples dor da cabeça. E no caso dos animais, se o animal está com tosse, está triste, com febre, não quer se alimentar, tem que levar no médico veterinário e ele vai fazer os exames. Então tem maneiras de diagnosticar, através do exame de sangue, né? Então nesse momento de enchente, né? É importante a prevenção. Como prevenir essas doenças? Primeira coisa, eliminando os ratos. Os ratos, na zona urbana, onde não tem saneamento básico, é uma coisa muito perigosa. Acúmulo de lixo. No fundo do pátio tem aquela pilha de caixa, o resto de construção, aí do lado já tem uma lixeira, Então o lixo tem alimento, atrai ratos. Onde tem alimento e local para eles se abrigarem, os ratos vão se multiplicar. O hábito de lavar as mãos é muito importante, né? As pessoas têm que evitar andar na chuva desprotegidas. Então se tiver qualquer lesão, uma cicatriz ou alguma coisa, esse pessoal de fora geralmente caminha, às vezes, pé descalço, tem qualquer lesão no corpo, vai fazer com que elas se contaminem e adquiram essa doença que nós podemos evitar se tomarmos esses cuidados. Então o lixo é importantíssimo, o cuidado com o lixo, embalar, colocar no container ou se for numa zona rural, ter um local adequado onde esse lixo vai ser depois enterrado, evitando assim que haja alimentação e aumente a população de roedores. Vocês fazendo isso, vocês estão prevenindo essa doença, que para os humanos não tem vacina, mas para os animais nós temos a vacina da leptospirose, que protege relativamente bem e eu recomendo que seja usada. Até a próxima!